Amigos de todo o Brasil que acompanha o nosso canal da loja Armazém do Acordeon que está mostrando para vocês aqui essa beleza de acordeon essa aqui é uma polifônica né em quarta de voz quarta de voz no teclado quinta de voz nos baixos esse acordeon é escandale cordo vox modelo cordo vox pessoal tá impecável em estado de nova e aquilo que não é original nesse instrumento que tá mostrando para vocês que foram trocados a tampa desse instrumento foi trocado tá pessoal teclado novinho também Madri Pélora teclado é novo e as percalina do fole olha aqui pra vocês verem ó tô de frente uma janela aqui ó até o sol tá batendo aqui no fole né essas percalina essas fitinha preta aqui ó foram trocadas só o fole tá como novo novo tá e um kit de alça da escandale né que eu coloquei novo vou tá mostrando daqui a pouquinho para vocês daqui a pouco eu vou mostrar um protetor de fole que eu coloquei nela também bacana demais tá pessoal só essa cordão essa cordão ela é oitavada com órgão pículo no teclado quinta de voz nos baixos quarta de voz no teclado tá instrumento diferenciado voz bince sonzeira meu som bem solto conferir a afinação o ponto do empalhetamento tudo ok tá pessoal quem comprar essa essa cordão vai receber ela nessa mala aqui ó olha que mala é bonita boa sem detalhe tá só tá batendo um pouco aí que tá pouco de manhã ainda só fica entrando aqui dentro da oficina tá vendo essa mala é vermelha a parte interna eu convido você a acessar o site da loja para você visualizar ela dentro da mala né eu coloco ela dentro da mala sobre a mala é uma foto com as fotos bacana acessos nosso site que armazém do acordeon www.armazendoacordeon.com.br meus telefones quiser entrar em contato também na tua disposição lá no site é bom você tem interesse em comprar lá eu tiro essa tampa aqui ó tiro foto do sapatilhamento tira esse espino aqui ó tiro foto do musicamento da parte interna ficou bacana demais tá então vale a pena você que tem interesse em comprar tem coisa que eu gostaria de estar mostrando aqui no vídeo mas se eu for fazer isso aqui o vídeo fica muito longo aí vocês me deixam no meio do caminho né vocês vão ter paciência de assistir até o final pessoal eu sempre falo eu não sei tocar nada vou fazer uns pequenos arranjos aqui pra vocês ouvirem o tipo de timbre de voz que tem o instrumento tá mas é show de bola instrumento teclado raso não bate sapatilhamento teclado bem macio teclado novo tá e eu perolizado vou tentar aproximar aqui ó para vocês vocês olha aí que teclado é linda né eu vou fazer uns pequenos arranjos aqui e 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 Pessoal, inscreve no canal aí Vou estar postando muita cordeom boa Nesses próximos dias aí Escreve e dá uma cutucada aí Nesse nome escreveiro timbrado em vermelho Compartilha esse vídeo Passe ele pra frente aí Se você gostou, passa pra um amigo seu Dá um joinha aí se você puder Fica satisfeitíssimo Pessoal, vamos lá fazer um picadinho aqui Esse é o basson, né? Esse é o bandalhão Pessoal, eu pesei ela agora Por 10,7 kg Daqui a pouquinho eu vou medir o teclado dela Pra você ver a distância que tem de tecla a tecla, tá? Esse é o acordeon Que som do instrumento, pessoal Fantástico Esse é o harmonio Essas cordo vox, esses modelos cordo vox Elas são diferenciadas, né? Esse é o órgão Natural, né? Aqui e aqui Até o desame lateral também A tecla dela é Maravilhosa Até pra quem não sabe tocar igual Eu acho bom Esse é o musete Esse é o violinho Esse timbre é o de tocar os modões sertanejos Som bem solto Você não precisa fazer força na mão esquerda Aqui, ó O som sai na maior naturalidade Bom, esse timbre é o de tocar quase todas as músicas do trio Parada Dura, né? Foram gravados no violim Esse é o clarinete Esse é o... Ó o boé Esse é o piccolo Ou as oitava dela, né? Só uma pressão de folha, ó Ó de uma justinha Se você tirar o dedo, não vai Nem pra frente, nem pra trás, tá? Som bem alto, pessoal Teclado macio Não bate sapatilhamento Só lembrando Esse teclado é novo, tá? Foi colocado novinho E o teclado perolizado Que é um dos mais cobiçados que tem Bom, o teclado deu pra vocês ouvirem, né? Vamos aqui nos baixos Baixaria bem macia Os botões não é fundo, não é raso É médio, tá? Uma agudinha aqui pra quem gosta de tocar um chamamé Mais grave aqui, ó Normalmente o mais tocado será isso, né? O natural, ó Que baixaria, pessoal Bom, parte do musicamento Deu pra vocês perceberem, né? A sonzeira que tá o instrumento Agora eu quero estar mostrando mais outros detalhes do instrumento Só coloquei nela um kit da Scandale novo Aqui, ó A alça do baixo É nova, novinha Tá até no plástico ainda Tá? Coloquei as alças de ombro nova Aqui, ó Alça personalizada e nova Coloquei esse protetor de fole novo Com o S da Scandale, tá? Olha aí Esse aqui é o protetor lateral, né? Também dá pra tocar com ele Sem o protetor de fole Mas quando você coloca o protetor de fole Ela fica mais macia, né? Fica melhor no colo Mais aconchegante no colo Pessoal, olha aqui Olha as percalinas do instrumento Novinha, ó Também foram trocadas, tá? Não tem desgaste nenhum, tá? Pessoal, então Vou colocar esse protetor aqui Antes que eu esqueço, né? Pessoal, inscreve no canal aí Não deixa de nos inscrever e compartilhar aí, não Pessoal, essa cordeona tem madeira vermelha A caixa dela tem a caixa da cordeona A madeira vermelha Mógnio europeu Tem voz bince O enceramento dos gravão Além de estar original Ainda está até nos pregos ainda De fábrica O valor dessa cordeona Está no próprio título do canal Do vídeo, aliás Entre parênteses aí Você visualiza o valor dela Mas está no Mercado Livre Está no LX Está no próprio site da loja Eu convido você a acessar o site da loja Que eu mostrei no início Porque lá você tem o valor das parcelas, né? Ah, Silvio, eu quero comprar parcelado Quanto fica se eu comprar em oito vezes? Ah, não O valor de um a doze vezes, né? É, mas E além de muitas fotos, né? Lá eu tiro essa tampa aqui Pessoal, essa tampa não é original Que vem nela Ela é uma tampa original da Escandale Mas não é a tampa que vem nela A tampa da Cordovox é horrível de feia, né? Muito feia, então É igual aquelas tampas de Escandale Que tem os abafador Chega aqui, a gente joga aqui dentro de um tambor de lixo E faz essa tampa nova também, bonita aqui, ó Além de ficar esteticamente mais bonita Ela solta mais o som, né? É... Tem mais beleza o instrumento, né? E além de ser uma tampa original também A gente compra isso na Itália Esse florão aqui também é um florão original Eu comprei lá na Itália, na loja da Escandale Então, bem bacana mesmo É... As percalinas do Foley Eu falei também Nós trocamos as percalinas do Foley Pessoal, vou aproximar aqui pra vocês verem Olha o sol tá O sol hoje tá regalado Pessoal, olha esse teclado aí pra vocês verem Que teclado? Esse teclado é um dos mais caros que tem, tá, pessoal? A máquina de registro, ó Tudo bem macia, a máquina de registro, ó Abaixa com o peso do dedo Molinha em todos os registros Desarme lateral Pessoal, o frete é grátis pra quem fizer TED ou Pix Tá? Manda pra qualquer lugar do Brasil Manda pro transportador Pra quem fizer TED ou Pix Quem comprar leva uma beleza pra casa O cordão tá impecável Alça nova, protetor novo Tá? Não tem um granito de ferrugem Nas ferragens Nada, nada, nada Olha aí pra vocês verem, ó O sol até tá batendo nela aí Hoje eu resolvi fazer um vídeo logo de manhã Mas lindo o instrumento E boa de tocar Boa de som Afinação perfeita Não tem uma voz presa, entupida Nada, nada, tá? Tá? Impecável o instrumento Vai na mala A malona tá aqui do meu lado Aqui, ó Tá? O que mais que eu vou falar do instrumento? Agradecer a vocês Pedir pra você se inscrever no canal Compartilhar esse vídeo aí Com seus amigos Fique satisfeito, tá? Dá uma dedadinha aí Escreve no canal aí Você vai ver muito acordeão boa Acordeão é só falta o tocador Tá, pessoal? Acordeão afinação Pressão de fólico Parte mecânica Tudo impecável Tá? Acordeão, escandalo E modelo cordovox Eu sempre falo, né? A escandala tem vários modelos Tem série ouro Tem breveto Tem favo de mel Império Quarto centenário É... A própria cordovox Silvana Vários modelos Essa é a cordovox Uma das primeiras cordovox Que foram feitas Na década de 60, né? Esse aqui é um clássico Dos anos 60, né? Impecável Pessoal, um grande abraço A todos Todos fiquem com Deus Eu vou ficando com ele também Pessoal, um grande abraço Pessoal, um grande abraço